Lá vem a professora com a mais bela entre as belas. Simonetta Vespucci foi uma nobre italiana cantada em verso, prosa e imagem por sua rara beleza que serviu de modelo para muitos artistas. Ela foi considerada a mulher mais bela do renascimento italiano. A jovem que nasceu provavelmente em Gênova, viveu em Porto Venere e casou-se aos 15 anos com Marco Vespucci, primo do famoso navegador Américo Vespucci. O noivo estava apaixonadíssimo, mas foi um casamento vantajoso para ambas as famílias. A beleza da jovem tornou-se popular na Itália, onde representou o cânone artístico que idealizava um ser perfeito e inalcançável. Ela tinha pele e os cabelos claros, uma postura grave, era muito dócil e muito culta. Ela mudou-se para Florença por causa das relações comerciais que seu esposo mantinha com a poderosa família Médici. Os irmãos Lorenzo, conhecido como Magnífico, e Juliano de Médici, o caçula da família, se encantaram por Simonetta. A introduziram em sua corte e apresentaram ao pintor Sandro Botticelli. A partir daí, ela tornou-se, além da musa inspiradora, o amor platônico do artista. O Botticelli encontrou na Simonetta a beleza ideal e reproduziu seu rosto em muitas pinturas, como no lírico painel Primavera, em que encontramos seus traços na deusa Vênus, na Ninfa, em Uma das Três Graças e na pintura Calúnia de Apeles, também na belíssima Madonna Magnificat. Os rumores em Florença era de que ela havia se tornado amante do Juliano de Médici. Isso porque ele disputou um torneio de justa muito arriscado para concorrer ao estandarte pintado por Botticelli, onde estava o rosto da Simonetta com a frase A Incomparável. E também porque o pintor teria usado como modelos para o quadro dos deuses Vênus e Marte, que na mitologia tiveram uma relação adúltera, os rostos da Simonetta e do Juliano de Médici. Porém, em outro belo quadro, o artista representou a jovem portando uma joia rara, um medalhão em cornalina e ouro com o selo do Nero. Essa peça pertencia ao Lorenzo de Médici. Então, não poderia ser usado por qualquer uma. Isso aí, gente, levantou suspeita sobre o tipo de relação entre a Simonetta e o Lorenzo. A Simonetta morreu um tempo depois de finalizar essa pintura. Ela tinha 21 anos e estava tuberculosa. O famoso quadro Nascimento de Vênus, que o Botticelli imortalizou o rosto da Simonetta, foi pintado 10 anos após a morte da jovem. Essa morte, aliás, foi um drama pessoal para o pintor. Ele deixou por escrito, fez um pedido oficial, de que quando ele morresse, ele deveria ser sepultado aos pés de Simonetta. A trágica morte dessa mulher causou comoção, tanto que seu caixão percorreu as ruas de Florença aberto, para que todos pudessem admirar a sua perfeição. Alguns até cultuaram essa mulher como uma espécie de santa após a sua morte, o que nos faz pensar nas sábias palavras do Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, inscrevam-se no canal, deixem um like, dê um clique no sininho para ativarem as próximas notificações. Um abraço, que lá vai a professora.